No Andrew, I said you want a better time We swear to God, it's like a shot Olha que delícia, a novinha da Bepi Com foto, sem camisa, com voz Cê das casinhas, ele é fofa Pra de fofa, você é só pra de fofa Ela é só pra cima, se calma, tô na pieta Pra de fofa, ela é só pra cima Ela é só pra cima, se calma, não é só pra cima Ela é só pra cima, se calma, não é só pra cima Game out, have no especial Take my look at the chocolate 800, weren't too big for breath Spencer tindem pictures on the brand And she wedding back to her hands From the fantasy to the nosebleeds That's better like it'll help me And my daughter, bitch, she at cm2 Yeah, she let me but a homie Yeah, the copy, yeah the homie She the homie cop a bullet Venta, 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 vai, 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 vai Olha que delícia, a novinha da VQ Foda seu camisinho, foda-se Foda de pop, foda-se, saudade, foda-se Fala essa música, maluco na pieta Fala de pop, foda-se, cara de pop Foda, venta, 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 v Amém, 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 amém